Quando chega a noitinha Enquanto não é em direita Sobe para cima E eu desço para baixo E a meio do caminho Grita mais abaixo Que raio de mulher Deita o fogo à cama E eu sou o bombeiro Que apago a chama E o mais bonito Começa a tremer Ela fica louca Põe-se a gemer E eu embarassado Digo devagarinho Chama por Chama, chama amor Chama com ternura Chama, chama amor Chama com loucura Chama, chama amor Mas chama baixinho Para não acordar o vizinho Quando chega a noitinha Vamos logo para a cama E logo então começa Com o seu cinema Estica para a esquerda Estica para a direita E não descansa Enquanto não é em direita Sobe para cima E eu desço para baixo E a meio do caminho Grita mais abaixo Que raio de mulher Deita o fogo à cama E eu sou o bombeiro Que apago a chama E o mais bonito Começa a tremer Ela fica louca Põe-se a gemer E eu embarassado Digo devagarinho Chama amor Mas chame baixinho Chama, chama amor Chame com ternura Chama, chama amor Chame com loucura Chama, chama amor Mas chame baixinho Para não acordar o vizinho Chama, chama amor Chame com ternura Chama, chama amor Chame com loucura Chama, chama amor Mas chame baixinho Para não acordar o vizinho Chama amor Arrgh